Música Quatro olhos ali no meio faz cor do gol, o cara vai fazer Música Música Jamborek 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 O responsável dele Blindado Segura até dinheiro de fuzil Tu, filho, segura Música 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 Pô, tá saudável, viu? Pegou peito Música 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 Valeu Pedro, eu vou botar num quadro? Não, será que cabe num quadro? Sim, vai dentro! Boa João! Olha lá, olha lá! Vai ele, vai ele! Monstro, monstro, monstro! É isso! Quer filmar? Claro, claro! Por que tu não posta? Acho que eu ganhei! Ué, só a gente fazer outro! Aqui ó, vinagrete! Ficando mole mesmo! Vambora! Ficando mole, já não sou isso! Tá bom, tá bom! Tá bom? Tá bom! Feijão! Primeiro arroz, primeiro arroz! Integral, né? Não, não, outro, outro! Integral! Tem que comer integral, tá comendo errado já! Tá bom? Feijão, feijão! Qual? Esse aí, esse aí! Isso! Quanto? Cucinho! Isso! Tá bom! Tá bom! E aí? Vamos passar? Não, pode passar! Pode passar! Pode passar! Tá comendo comida de criança, pô! E agora? Vou querer... Frango, frango! Quanto? Você tá a primeira minha! Você tava ali fazendo um negocinho, peraí! Ah! 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 E aí? Vai falar o quê? Eu falei que era esse o desafio! Filma eles lá! Olha lá! Eles tão tentando a meia hora, olha lá! Ó! Cunha, cunha, cunha! 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 Olha lá! Presta atenção! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Foi! Ficou no chão! É assim? Ficou no chão! É assim! É a terceira seguidora que receba! 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 Receba os pedreiros! O Davi tem que aceitar! Vamos esperar o Davi! 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 O Davi é o quê? Em inglês? Aqui ó! Receba! Estopopável! Vai! 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 Boa! 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 E aí? Quer mais uma? Quer head-trick? Ai! Não dá! Peguei ele, cunha! Peguei ele, cunha! No! No! Daqui a pouco seca! Ah! Bom dia, parceiro. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.